Eita coisa boa! É estar aqui com vocês para a gente dar o pontapé inicial no nosso curso de discursiva para o TSE Unificado, especificamente para o cargo 18, Analista Judiciário, Área Judiciária. Prof, para os demais cargos, eu só vou conseguir lançar para o 18 e para o cargo 1. O cargo 1 é em breve, que é o Analista Judiciário, Área Administrativa. Beleza? Então, esta aula aqui é a primeira aula do nosso curso e é a aula demonstrativa que vem para o YouTube. Então, se você está assistindo na plataforma, quer dizer que você já é nosso aluno, assista até o final, porque eu vou detalhar tudo o que você encontrará no curso e como. Se você está aqui no canal do YouTube conhecendo a metodologia, conhecendo o trabalho do mago da redação, fica até o final também, porque esta aula é importantíssima. Eu vou falar das principais características da Banca Sebrasto, vou dar dicas de como estudar de forma eficiente para a redação e vou detalhar o nosso cronograma e a nossa metodologia. E quem sabe você também não vem fazer parte aqui, né, junto com os nossos alunos, estudando com a equipe mago da redação, o que será um grande prazer. Então, meus amigos, vamos lá, sem nenhuma enrolação, sem nenhum blá blá blá, vamos ao que interessa, né? Vamos iniciar aqui os nossos estudos, conhecendo o nosso inimigo, o Sebrasp. Bem, a Banca Sebrasp é uma banca, talvez, a mais tradicional do mundo, dos concursos públicos. Os alunos ficam pé da vida, né, com as questões objetivas, uma errada, anula uma certa. E eu posso já adiantar que na prova discursiva, seja ela do gênero dissertativo, que é o caso aqui, ou dissertativo argumentativo, que é o caso de outros certanos, a Banca Sebrasp é bem mais tranquila, sabe? Bem mais tranquila. É claro, ela é exigente, nós temos que prestar muita atenção na estrutura, no conteúdo, mas se comparar com outras bancas, a exemplo da FCC, ela não é extremamente vigorosa. A gente só precisa dominar essa parte da estrutura e saber colocar o conteúdo certo, né, de forma adequada em cada lugarzinho. Mas podem ficar tranquilos, que ao longo do curso, nós vamos detalhar isso. Inclusive, na próxima aula, eu vou trabalhar com vocês a parte de estrutura, como estruturar a sua resposta. Então, como eu disse, este curso aqui é específico para o cargo 18, analista judiciário, área judiciária, tá? A prova, mamão com açúcar, 22 de setembro. O que isso quer dizer? Que dá tempo suficiente para vocês estudarem para a discursiva e chegar lá em condições de gabaritar mesmo, tá? E o nosso curso é feito para você gabaritar. Eu vou mostrar isso aqui para você. Ou chegar bem próximo da nota máxima. Primeiro porque nós temos a consciência absoluta que a nota da redação, da sua prova discursiva, será decisiva para você ficar numa excelente classificação e, com isso, conseguir a sua vaga. Podem ter certeza. Sem uma nota excelente na redação, você não ficará numa boa classificação e com o risco de nem ser aprovado. Então, nós temos aí os meses de junho, de julho, de agosto e quase todo mês aí de setembro para se dedicar e treinar bastante. Lá no edital, a banca colocou que o prazo de recursos acontecerá entre os dias 25 e 26. Eu acredito que houve algum erro de digitação lá, porque não daria tempo da banca corrigir essa quantidade de redações. Então, provavelmente, nós teremos aí, futuramente, uma retificação nessa parte aqui de recursos. Mas eu coloquei conforme está lá no edital. Então, é uma questão. O que a banca vai cobrar? Uma questão dissertativa que abordará tema específico. Veja só. O gênero dissertativo, ele pode ser desdobrado em dois. O gênero dissertativo argumentativo, que é o mais clássico, que é aquele gênero que você precisa de ter uma tese na introdução, um posicionamento, e defender esse posicionamento por meio de dois parágrafos argumentativos. E aí tem que usar diversos repertórios para isso. E nós temos o gênero dissertativo expositivo, que é o caso aqui. Aqui você não precisa argumentar. Você precisa expor o seu conhecimento técnico. Expor o conhecimento que você tem sobre o tema. E olha que coisa legal. O conteúdo é o conteúdo que, naturalmente, você já tem que estudar para a prova objetiva. Então, isso já ajuda bastante, ajuda muito. O valor da prova, 50 pontos. Então, tem um valor bem alto aí, 50 pontos. Geralmente, o Sebrasp coloca 20, 30. Em raríssimas ocasiões, coloca 50 pontos. E a banca coloca lá também no edital que a sua redação deve ter até 30 linhas. Toma cuidado aqui, porque senão o aluno fica assim, até 30 linhas eu posso escrever 5, eu posso escrever 10. Isso aqui a banca já deixa um pouquinho vago para te sacanear mesmo, tá? O que nós vamos fazer aqui? Você que está estudando com o Prof. Rafa, com os professores da equipe Mago da Redação. Em todos os seus treinos, você irá tentar escrever, no mínimo, 25 linhas. Vamos nos esforçar, obviamente, para chegar nas 30 linhas. Por que eu falo isso? Porque com menos de 25 linhas, você não consegue montar uma introdução e desenvolver os tópicos pedidos pela banca, que geralmente são 2 ou 3. O padrão do Sebrasp são 3 tópicos. E em algumas situações, 2. Então, para você mostrar conhecimento técnico, conhecimento do conteúdo, menos de 25 linhas não fica legal, não vai ficar bacana. Então, vamos nos esforçar. Não deu para escrever 30, vamos escrever, no mínimo, 25. Outras características marcantes na banca Sebrasp. Fala lá de redação manuscrita e de letra legível. Veja, a banca não quer que você tenha uma letra bonita. Nenhuma letra feia, para falar a verdade. Ela só quer que você tenha uma letra legível. O que isso quer dizer? Capaz dos examinadores, você terá aí 3 examinadores. 2 para conteúdo e 1 para gramática. Então, eles precisam ler com fluidez. Certo? O que isso quer dizer? Sem ter que ficar voltando no início do período, olhando ali, isso aqui é um O, isso aqui é um A. Ih, não entendi nada. Isso não vai dar certo. Prof, minha letra é desgraçada de ruim. O que você vai fazer? Como tem muito tempo, vai lá na papelaria e compra um caderninho de caligrafia e começa a treinar essa legibilidade da sua letra. Caneta preta transparente. O Sebrasp também exige caneta preta transparente. Então, já compra umas 10 canetas aí para você treinar, para você levar também no dia da prova. E os critérios? A banca avalia praticamente o conteúdo, que é o conhecimento do tema, a apresentação, que a gente chama aqui de estrutura, e a capacidade de expressão da língua portuguesa. Que aí entra tudo que é norma culta. Concordância, pontuação, ortografia, enfim, tudo que vocês imaginarem de norma culta, nós teremos aqui nessa avaliação. Só tem que o Sebrasp faz isso de maneira muito diferente. Vou mostrar aqui a tabelinha do Sebrasp, que vocês vão entender. Agora, prestem atenção numa coisa. Muitos alunos ficam preocupados somente com o conteúdo. Lembra, redação, pessoal, é estrutura, dominar a estrutura, é o primeiro passo, ampliar o repertório, que é estudar os temas e treinar. Sem essa trade aqui, não consegue a nota máxima, não. Então, tem que dominar a estrutura, que é a próxima aula, ampliar o repertório, e aí nós vamos ter uma sequência de aulas para vocês ampliarem este repertório. E o treinamento, o curso dá direito a três correções personalizadas. Agora, veja só a parte gramática. A banca vai pegar pesado. Ela colocou aqui o fator menos 10. O fator mais alto que o Sebrasp já colocou foi menos 6. É a primeira vez que aparece em um concurso organizado pelo Sebrasp, menos 10. Isso mostra que vai ter um rigor na parte gramatical. Então, fiquem atentos a isso. Um rigor bem forte mesmo. E aqui está a tabelinha do Sebrasp. O que o Sebrasp faz? Ele pega primeiro e te dá a nota de conteúdo. Então, o que você tirou em apresentação e o que você tirou em conteúdo. Então, vale 50 pontos. E esses 50 pontos serão distribuídos entre dois ou três tópicos. Aí vai depender. A gente não sabe se serão dois ou três. O padrão, aí nos últimos concursos do Sebrasp, foram três tópicos. Bem, e é com o que é corrigida, então, a parte gramatical? Porque 10% vai para a apresentação. Mais ou menos aí cinco pontos no caso aqui, né? Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. E o restante dividido para os três tópicos de conteúdo. Onde que entra a gramática? O Sebrasp faz o seguinte. Vamos imaginar aqui, só para efeitos hipotéticos, né? Que será, daqui a pouquinho, uma realidade que você gabaritou. Você tirou cinco em apresentação, tirou 45 nos tópicos que a banca colocou, fechou 50. Só tem o quê? A parte gramatical, ela incidirá nesta pontuação. A banca pegará a quantidade de linhas e a quantidade de erros. Então, vamos supor que você teve dez erros. Dez erros. E escreveu 28 linhas. E o que é uma linha efetivamente escrita? Uma linha precisa ter pelo menos três palavras para ser considerada uma linha. Então, vai pegar lá oito erros, vai dividir pela quantidade de linhas, 28. Isso vai dar um resultado. Esse resultado é multiplicado por aquele fator, menos 10. Então, vai dar um resultado negativo. Esse resultado será subtraído da sua nota de conteúdo. Então, você tirou 50, vai ter 50 menos esse resultado que acabou de dar pela subtração de oito erros, dividido por 28, multiplicado por menos 10. Eu até coloquei aqui a fórmula, só tem que eu esqueci de colocar um zero, né? Vamos acrescentar ele aqui agora. Então, essa aqui é a fórmula. Vem aqui a nota do conteúdo, quantidade de linhas efetivamente escritas, quantidade de erros. Isso aqui dividido pela quantidade de linhas e depois lá multiplicado pelo fator menos 10. E esse resultado será subtraído aqui da sua nota de conteúdo e aqui o resultado final. Bem, prof, você falou que ia nos ensinar como estudar a redação de forma eficiente. Então, vamos lá. A partir de agora, eu sei que você já vem estudando a parte objetiva, caprichando pra caramba. Então, você colocará a prova, a área de discursiva, a redação, em dois dias da semana. Então, vamos imaginar aqui que você escolheu quinta-feira e domingo. Eu até sugiro que você escolha o domingo pra treinar a redação, porque geralmente domingo é aquele dia de descanso. Aí você pode descansar fazendo uma produção textual e isso não vai interferir lá no seu planejamento de estudos. Então, fica aqui a minha dica aí pros próximos quatro meses. Então, na quinta-feira, você vem aqui no curso, vai lá no módulo de propostas temáticas pra treinamento. Daqui a pouquinho eu vou mostrar onde que está, onde estão, na verdade, esses módulos. Vai escolher o tema. Você vai estudar esse tema, vai assistir a videoaula, pode também ir pro seu material, né, que você comprou aí pra questões objetivas do cursinho que você, né, adquiriu. Vai lá e estuda aquele tema. Faça anotações. Anotações breves, não precisa ser em texto longo, só em tópicos mesmo. Beleza. Você ampliou o repertório. Então, esse momento na quinta-feira é só pra estudar o tema. Isso aí vai levar mais ou menos uma hora. Às vezes o aluno que já está, digamos assim, mais acostumado com aquela temática vai levar 30 minutos. E lá no domingão você vai treinar aquele tema como se estivesse em condições de prova. É até legal que você consiga treinar se você estiver fazendo simulados, que aí você simula a parte objetiva e junta com a parte discursiva. Então, aqui já não vale mais consulta. É só você, o texto motivador, a folha de rascunho e a folha definitiva. O ideal, pra uma questão discursiva, é o aluno demorar uma hora. Com o treino você chega uma hora. No máximo, estourando, no pior cenário, uma hora e meia. Porque senão vai te atrapalhar nas questões objetivas. Então, vamos nos esforçar pra conseguir chegar aí a uma redação bem feita com uma hora de produção. E isso é possível, porque a banca já vai te dar os tópicos. Você não vai ter que inventar um caminho pra percorrer. É só seguir integralmente o que o Sebrás pediu, né? Dê os tópicos, vai dissertar sobre aqueles tópicos dados. Então, isso aqui vai te levar pra um outro patamar. Porque ele te força a estudar o tema, a treinar o tema, né? E mais, treine o seu psicológico, porque o cronômetro conta muito. Se você vai fazendo simulados, prova objetiva, prova discursiva, você vai tendo uma ideia do seu percentual de acertos, do seu tempo de confecção do texto, né? Da questão discursiva. E assim você chega mais preparado ainda para a prova. Podem colocar isso aí em prática, que vai dar muito certo. Prof. Rafa, como que está a estrutura, a metodologia do curso de discursiva para o cargo 18? São sete módulos. Ao longo desses módulos, nós iremos percorrer todos os conteúdos específicos. Só tem que aqui é diferente do conteúdo da prova objetiva, tá bom? Aqui nós vamos ter os professores da equipe trabalhando com vocês a resolução de questões, e quando estiver ali resolvendo as questões, obviamente, com a explicação teórica e como colocar aquele conteúdo na estrutura correta. Além do conteúdo específico, temos aqui também a aula de estrutura passo a passo, que é a próxima aula do curso, que sou eu que irá ministrar. Temos também aulas de gramática, isso mesmo, com a professora Jaqueline Vieira, que é especialista em gramática, tá? Para a gente fechar tudo que a banca quer. E três correções personalizadas. O curso está estruturado em aulas didáticas e objetivas, a gente não fica enrolando, vamos direto ao ponto, e os slides também serão disponibilizados para que você possa acompanhar o conteúdo do curso. Como é que funcionam aqui as correções personalizadas? E é personalizada mesmo, tá? Vocês vão entender isso. Lá no curso, tanto no primeiro módulo, que é a aula de apresentação, que essa aula também está lá, né? Então tem o cronograma, tem a aula de apresentação, como nos módulos de propostas temáticas, há orientações detalhadas. Então antes de enviar a sua redação, leia aquelas orientações. Basicamente, o que você irá fazer? Vai imprimir a folha de redação com 30 linhas, vai escrever de forma manuscrita, com caneta preta, vai digitalizar a sua redação e vai nos enviar por e-mail, lá para o magodaredação, arroba gmail.com. Aí vai escrever lá no campo, lá, aluno do curso do TSE, analista, cargo 18, para que a nossa equipe de atendimento saiba, né? Para que você está enviando. A nossa equipe de atendimento, que é a Carla, né? Que trabalha nessa parte, vai pegar a sua redação e vai enviar para os professores. Em cinco dias úteis, você receberá no seu e-mail a sua correção, em arquivo PDF. Então, nesse arquivo PDF, nós temos a redação que você enviou e dois ícones. Quando você clica no primeiro, você escuta a correção do professor de conteúdo, que é o professor Ivo, que é da área do direito. Então, isso faz a total diferença na correção. Ele vai corrigir a parte de conteúdo. E no segundo ícone, você vai ter a correção de gramática, com a professora Eliane, que também é especialista nessas provas discursivas. Então, você saberá exatamente o que você acertou, o que você errou e o que você precisa melhorar para a próxima. E no final do arquivo, tem uma tabela de critérios com um valor, né? Que você tirou. Então, você saberá quanto que você tirou em apresentação, nos tópicos, né? Então, é uma correção muito detalhada mesmo, bem específica. O aluno tem direito a três correções personalizadas, mas pode contratar quantas quiser lá no nosso site. Nós temos pacotes com três, com cinco e com dez correções. Bem, até quando que o aluno pode enviar essas redações? Isso é importante. O aluno precisa esgotar essas três correções até o dia 12 de setembro, ou seja, até dez dias antes da prova. Depois do dia 12, nós não aceitaremos, em importes nenhum, o envio, o aluno perde o direito de enviar as suas redações. Validade do curso até o dia da prova. O suporte técnico, né? E onde você irá assistir as aulas? É na plataforma Hotmart, na qual nós hospedamos nossos cursos. E aqui está o nosso e-mail, para o qual você enviará as suas redações. Magodaredação.gmail.com E se precisar também de alguma informação, nós temos aqui no WhatsApp o nosso atendimento. Claro, se for dúvidas pedagógicas, envia lá no fórum de dúvidas. No seu curso tem um fórum de dúvidas e os professores irão responder em até 24 horas, em, aliás, desculpa, em até 48 horas em dia 1. Então, você enviou sua dúvida segunda, lá no fórum de dúvidas, até quarta-feira o professor tem esse prazo para te dar uma resposta. Beleza? Bem, aqui é o cronograma detalhado. Então, essa aqui é a primeira aula, que é o cronograma e apresentação do curso, que é a nossa aula demonstrativa, que também fica no YouTube. Depois nós temos a aula de estrutura, na qual eu vou detalhar, trazer vários exemplos, né, para vocês. Um bônus, o e-book de discursivas comentadas. Nós lançamos recentemente um e-book com 30 questões discursivas comentadas de diversas áreas. Tem áreas que não foram cobradas aqui, né, nesse edital do TSE Unificado. Mas isso aqui vai servir para você ter uma ideia também de como estruturar, de como montar a sua resposta, de como colocar o conteúdo. Esse e-book, só para vocês terem uma ideia, é vendido lá no nosso site por R$68,00, mas os alunos aqui do curso levam ele gratuitamente, não pagam exatamente nada por ele. Depois vem a aula especial de gramática aplicada à redação com a Jack, e aí começam os blocos específicos. Nós vamos ter aqui questões sobre direito civil e processo ao alvo civil, com o professor mestre Valdim Brozzi. Depois o professor Valdim Brozzi continua com questões sobre direito penal, lembra que eu falei, né, que são questões elaboradas, inéditas, né, para que vocês possam ver como que a questão é cobrada, e como que o professor está indicando a resposta, de como que ele está elaborando a resposta daquela questão. Aqui nós temos questões de direito constitucional também com o professor Valdim Brozzi. Depois vem o primeiro módulo de propostas temáticas para o aluno, né, treinar. Então, neste módulo aqui, nós teremos questões de direito civil, direito penal e direito constitucional. Ou seja, após você realizar a parte teórica, terá condições, ó, de gabaritar tudo aí. Em sequência, vem as questões sobre o direito administrativo, com o professor Ivo Meirelles, que também irá corrigir a parte de conteúdo, né, da sua redação. Questões sobre direito eleitoral, com o professor mestre Cristiano Santos, que é mestre em sociologia e graduado, né, em direito. E aí vem mais um módulo de propostas temáticas. Aí, neste módulo aqui, nós teremos questões do direito administrativo e do direito eleitoral, para você escolher, para você treinar. Coloquei um módulo extra aqui, de atualidades relacionadas ao campo eleitoral. Sou eu que vou ministrar este módulo. Por quê? Como o Sebrasp gosta de pegar temas de atualidades, mas, na hora que vai pedir lá na questão discursiva, pede com uma relação técnica, eu acredito que o conteúdo de atualidades pode ajudar em alguns temas. Então, aqui eu vou trabalhar crise democrática, vou trabalhar a questão da desconfiança das urnas, deepfake, que são temas de atualidades, mas que podem ser cobrados tecnicamente. Então, eu acho que é válido que isso pode ajudar aí vocês a pensar nesses temas. E um último módulo, com o professor Waldir Imbróis, no qual ele vai pegar redações de alunos do curso e irá comentá-las, mostrando o que o aluno errou, o que o aluno acertou, por que ele errou, por que ele acertou. E isso é uma forma interessante de aprendizado, porque a gente aprende com os erros e com os acertos de outros colegas. Colegas, bem senhoras e senhores, este é o nosso curso para analista judiciário, área judiciária, que é o cargo de zoio. Se você quer estudar aqui com a equipe Mago da Redação, clica na descrição desse vídeo no YouTube, que vai ter o link ali para o curso, ou vai até lá no meu site, www.magodaredação.com.br, vai no menu Produtos e Serviços, Nossos Cursos, e procura lá, PSE Unificado, Cargo 18. Será um grande prazer tê-los aqui no nosso, nas nossas redes sociais, no nosso curso, pode ter certeza que vamos nos dedicar muito para oferecer o melhor conteúdo e com muita qualidade aí para vocês. Um grande abraço. Obrigado. 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 Obrigado.